Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e hoje nós vamos falar sobre a Sophronite Cerna, a planta do dia então é ela, uma gloriosa Sophronite Cerna tipo que está florescida aqui no momento, mas eu vou falar de modo geral sobre todas as Sophronite Cernas já que existem algumas variações sobre elas. Se você não é inscrito, então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos a cada dia e se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Ah, não esquece de compartilhar, ajuda muito no crescimento do canal. Essa planta, a Sophronite Cerna, ela vegeta em matas ribeirinhas que vão da Serra do Mar praticamente sobre todo o litoral brasileiro, ou quase todo o litoral brasileiro uma faixa que se estende desde o Nordeste até a região Sul do Brasil se estende pelo Paraguai até o Norte da Argentina acredita-se que possa existir também essa espécie na Bolívia mas eu não posso confirmar de 100% de certeza então ela vegeta em grande parte do Brasil não é endêmica só do Brasil, mas ela é encontrada em grande maioria no Brasil principalmente no estado de Minas Gerais, onde existe uma grande população dessas orquídeas aqui no meu estado eu tenho a sorte de ter uma nativa, realmente nativa onde eu encontrei, ela está guardadinha, lá cuidadinha, na casa de minha irmã na verdade ela não foi retirada, só para esclarecer ela está num tronco de manjoleiro, de anjico e ela está lá crescendo, se desenvolvendo por conta própria essa plaquinha aqui, eu comprei já faz um tempo e ela está me premiando a cada ano, soltando aí essas flores maravilhosas algumas já estão passadinhas, outras estão abrindo, outras vão abrir ainda mas está maravilhosa né gente, eu acho que todo mundo está gostando dela vou falar um pouquinho sobre a planta de modo geral ela vegeta de forma epífita, ou seja, vegeta em troncos de árvores mas também encontramos ela vegetando sobre rochas, rupículas tanto que eu resolvi plantar ela numa telha está plantada nessa telha aqui já há um bom tempo e se desenvolveu super bem, mostrando que ela pode se desenvolver sobre rochas geralmente sobre as rochas ela vegeta sobre uma camada de musgo onde ela infiltra as raízes sobre essa camada de musgo para proteger do sol, porque geralmente as rochas elas estão expostas ao sol então ela acaba infiltrando para buscar umidade e se proteger do sol geralmente essa planta ela vegeta em áreas de baixa altitude que vão desde o litoral, de 0 metros de altitude até aproximadamente 600, 700, 800 metros aqui na minha região nós encontramos uma altitude de mais ou menos 600 metros de altitude em relação ao nível do mar a planta ela é de pequeno porte, como vocês podem ver e ela tem os rizomas bem compactos, são bem agrupadinhos os rizomas os pseudos bulbos, se vocês observarem eles são ovais parecem um ovinho são roliços e são alongados e a característica dela, uma característica bem importante que ela é monofoliada, ela só produz uma única folha essas folhas elas são chamadas de coreáceas porque elas são carnudas e duras, são bem durinhas se você for tentar dobrar ela, ela acaba quebrando uma coisa interessante é que a floração dela acontece sempre de uma nova brotação vou tentar mostrar para vocês aqui deixa eu ver se eu acho uma brotação saindo aqui acho que não vai ter gente não consegui enxergar nenhuma, mas tá então vou tentar mostrar aqui geralmente, não vou conseguir dobrar a folha porque é muito rígida mas geralmente é que o novo broto sai sai a folha e dentro dessa folha sai a haste floral então na prática essa folha ela se transforma a espata floral ela vira a espata floral da da orquídea então é muito interessante que acaba protegendo quando a folha abre quando a folha abre ela já tem os botões pronto para emitirem a floração já estão maduros o suficiente para florirem então essa é uma curiosidade bem interessante a sofronites ela é chamada de cerna exatamente porque cerna significa do latim rastejante então ela cresce de forma rastejante rastejando sobre os troncos das árvores ou sobre as rochas de forma litófila a variação de cores é bem interessante essa é a variação tipo que nós chamamos que é a mais comum é uma cor um pouco vermelha entre o vermelho e o alaranjado mas existe a cor vermelha forte que é o rubro existe também as cores laranja que nós podemos designar às vezes para pêssego ou para abóbora e também a cor mais rara encontrada é a cor amarela que nós chamamos muitas vezes de flava ou alguns ainda chamam de alba mas o correto seria mais amarelo mesmo ou flava certo? então são algumas variações de acordo com a tonalidade da flor de acordo com as características da flor vai ser o preço da planta existe também a marmorata a marmorata é quando tem as manchinhas umas manchinhas nas pétalas e sépalas da flor isso ainda não é confirmado se realmente é uma variedade porque às vezes depois de dois três anos de acordo com o cultivo o marmoratismo desaparece mas assim de acordo com a tonalidade da coloração vai ser o preço então por exemplo a tipo ela pode variar de dez vinte reais de acordo com o tamanho da planta até até cem duzentos reais de acordo com a forma já uma coloração um pouco mais rara como por exemplo a amarela que chamamos de flava ela pode custar de mil reais aí até dois três mil reais dependendo do tamanho da planta e também da questão da forma da planta quanto mais bem formada mais aberta a flor mais redondinha a flor é mais é mais caro tá então ela pode variar desde um valor agregado baixo até valores bem altos uma planta bem com um valor bem considerável em alguns casos vou falar agora um pouquinho sobre o cultivo gente então vamos prestar bem atenção aqui porque é bem importante essa parte do cultivo a planta de modo geral é muito fácil de ser cultivada mas eu vou passar para vocês algumas dicas o melhor modo de cultivo dela é fixar ela em troncos em troncos em pedaços de madeira em casca de peroba em galhos de árvores ou você pode estar cultivando ela dessa forma que é na telha na telha também vem super bem só que tem que tomar um cuidado um pouco mais com a umidade que exige um pouco mais de umidade para ela ela pode ser cultivada ainda em cachepô ou vaso de barro ou vaso de plástico só que tem que tomar um pouco mais de cuidado com a questão da aeração das raízes e com a questão da umidade então utilizar um substrato bem drenado se bem que existem pessoas que conseguem cultivar ela no musgo eu não recomendo porque tem que ter um controle da umidade muito grande ela é uma planta que gosta de modo geral de menos água e mais luz solar ela gosta de boa luminosidade então você tem que colocar ela em um local de boa luminosidade no orquidário para que ela floresça com a forma de a floresça com maior vigor e também com flores mais bonitas mais destacadas digamos assim se acaso você for cultivar ela dentro do seu orquidário então o sombreamento ela tem que girar em torno de 50% escolher o local com bastante luminosidade é uma planta que suporta as temperaturas que vão desde 10 graus até 30, 35, 40 graus então ela consegue resistir uma observação na região sul do Brasil é comum a incidência de geadas muito intensas como aconteceu o ano passado comigo então eu acabei perdendo plantas bem raras aqui na minha coleção isso porque eu não me atentei pensei que não iria ser tão intensa a geada e acabou sendo é a chamada geada negra que acontece de tempos em tempos aqui na região sul não acontece a incidência daquela cobertura da geada mas acontece um frio muito forte que acaba queimando as plantas matando elas e foi o que aconteceu perdi várias flavas vários seedlings bonitos e essa daqui por sorte não foi atingida porque ela estava num outro canto do orquidário é uma planta que é muito fácil de ser atacada por coxonilhas então você tem que ter esse cuidado se tiver muita umidade as coxonilhas de carapaça de algodão aparecem e se aparecerem o ideal é você passar ou o SBP ou ainda você pode fazer uma solução à base de pinho sol que no meu caso resolveu super bem no inverno você deve diminuir as regas já entrando no outono na verdade para a floração você deve diminuir as regas porque o excesso de regas vai fazer com que ela aborte a floração e também pode levar à morte a planta então no inverno diminuir drasticamente as regas as regas gente tá bom então pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram se inscreve no canal ativa o sininho curte e se ficar alguma dúvida pode deixar nos comentários tá bom não esquece gente de compartilhar também um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser apreciem como diz sem moderação gente